E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, os desenvolvedores do Standoff 2 acabaram de divulgar na sua fanpage oficial que o jogo está pronto e será lançado hoje em aproximadamente 2 horas tanto para Android quanto para iOS, tá galera? Então o que acontece? Por que daqui a aproximadamente 3 horas? Porque assim que acaba de fazer o upload, a Google Play, que é o sistema da Google tem que renderizar o aplicativo, como se fosse um vídeo quem posta vídeo no YouTube está ligado, eu falo isso porque eu tenho uma conta developer na Google Play e eu faço postagem de aplicativos também e eles aproveitaram para divulgar as informações do APK, mano Então o peso do APK será 146.6 megabytes E os requisitos mínimos, mano, será Android 2.3+, mano Ou seja, Android 2.3+, qualquer um tem Vai ser disponível para 90% dos aparelhos Todo mundo vai poder rodar Então seu Moto G1, Moto G2, Moto G3, Moto G4, Moto G5 Vai rodar com certeza, tá? Assim que o jogo sair, terá o link para download aqui no meu canal Então fique antenado se você curtiu Deixa o like se você não é inscrito, mano Se inscreve aí, ativa o sino Para você ficar antenado que eu estou dando o F5 lá nas notícias Para trazer em primeira mão para vocês, beleza? No mais é isso, tamo junto Compartilhe, eu fui!